Música Fala galera, beleza gente aqui, mais um vídeo Bom galera, hoje vocês estão aqui pro canal Mano, recentemente eu trouxe um vídeo pra vocês de PUBG, mano Um vídeo de PUBG onde eu comprava o Rode Pass E comentaram pra mim trazer vídeo de Free Fire, mano Faz muito tempo que, tipo, eu nem jogo Free Fire Mas eu quero trazer vídeo pra vocês, quero voltar a jogar Então espero que vocês me ajudem Ok, bom galera, o que eu tô fazendo aqui pra vocês hoje? Sim, mano, é o Rita no Dizelo, velho Eu vim hoje no Youtube, achei que era fake Fiz e deu certo, clã Bom, vocês podem ver que eu não tenho nenhum diamante, galera E o que a maioria da galera quer no Free Fire É conseguir as skins, conseguir as coisas, conseguir as roupas Vocês podem ver que o meu personagem tá com uma roupa muito feinha Bem feinha mesmo E se eu vier aqui, não é nem coleção, mano É aqui em cofre Vocês vão ver que eu não tenho quase nada de roupa nesse jogo Ok, eu tenho umas coisinhas aqui E a fantasia de dinossauro Beleza, bom Galera, o negócio é o seguinte Vocês vão usar um aplicativo Eu vou estar deixando o link aí na descrição Ok, vão baixar e instalar E vão iniciar o Free Fire por ele, mano Galera, quando vocês iniciarem o Free Fire por ele Vocês vão entrar aqui na loja Ok Vão vir em Moda Aí vocês vão vir aqui nas roupas e falar Mano, eu queria ter, por exemplo Essa roupa de astronauta, velho Eu acho essa roupa muito bonita Aí simplesmente você vai selecionar E voltar E vai estar com a roupa de astronauta, galera Você vai estar com a roupa que você selecionou na loja, mano É muito foda, galera Esse aplicativo, esse bug Aí, mano Eu vou até começar uma partida aqui Você vai poder jogar com a roupa que você sempre quis, velho Você vai poder ter a roupa que você sempre quis pra jogar E tal E eu acho isso muito épico, velho Muito foda Porque nem todo mundo tem dinheiro pra gastar no Free Fire Então, velho É muito bom, mano Muito bom Porém, galera Esse aplicativo As outras pessoas que estiverem jogando com você Não vão te ver com essa roupa, tá Apenas você vai ver a roupa do personagem Ó Eu tô aqui entrando na partida E tô com a roupa de astronauta, mano Isso é muito épico, velho Isso é muito foda Deixa eu tentar subir aqui de tirolesa Mano, eu achei isso muito foda Eu espero que vocês também curtam, beleza O link do aplicativo tá aí na descrição Entrem, baixem Usem a roupa que você quiser Porque, mano Eu sei que a gente só compra essas skins pra Sei lá Pra gente ficar top Pra nosso personagem ficar legal Então, velho Eu espero que vocês tenham curtido Mano, eu sei que eu tô voltando agora com os vídeos Então Eu aguardo vocês aqui comentando Dizendo se deu certo Se der certo mesmo, galera Deixa sua inscrição Faça isso aí pra ajudar o canal Ok? Eu vou até pular aqui, mano Pra você ver Que eu vou sim ficar com a roupa na partida Beleza? Deixa eu só terminar de carregar aqui Não quero deixar esse vídeo muito longo Um vídeo bem curtinho pra vocês Deixa eu só poder pular aqui Que nós já vai Vai, aparece pra mim pular, pelo amor de Deus Opa Opa Aí, galera Tô com a roupa do astronauta, mano Muito Foda, clã Muito foda Tira até um print Porque vai ser minha thumbnail, velho Vai ser minha thumbnail Ou não, né Mas, enfim, galera Espero que vocês tenham gostado Mano, se vocês gostaram Deixa o like, favorito Comentário Faz tudo aí Beleza? E tamo junto, galera Até o próximo vídeo Valeu, falou e foi Tchau, tchau